Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre a humildade de mudar. O filósofo e imperador Marco Aurélio, em suas memórias, dizia mudar de opinião e ouvir quem o corrige é certamente o comportamento de um homem livre. O valor das palavras de Marco Aurélio deve ser reconhecido. A teimosia é um vício, assim como a obstinação no erro. É claro que o orgulho surge poderoso para nos impedir de ceder, mas quando vemos sinceramente que a nossa posição é insustentável, por que não ouvir aqueles que nos corrigem? A antiga sabedoria latina nos ensina sapiens est mutare concilion, traduzindo, é próprio do sábio mudar de parecer, saber reconhecer os erros, aceitar conselhos. Recordemos que a maleabilidade, a sinceridade e a confissão dos erros são sinais de grandeza. Mudar de opinião não significa mudar de casaca ou perder a sua própria, mas acolher aquilo que é mais coerente e verdadeiro. Seja humilde para escutar, reflita sobre aquilo que escuta e não se apegue ao que você pensa. Esteja aberto para aprender mais. Seja dócil. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.